Música Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top Trau pra baixo de XT e os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá lá da pós Baixado na vice, tromba, VT de frente, entra em shopping Grau é artidão, quebrão, fonte abraça é o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte A novinha da favela viu que o nosso borde é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Quero ver pegar, quero vir Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top Trau pra baixo de XT e os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá lá da pós Baixado na vice, tromba, VT de frente, entra em shopping Grau é artidão, quebrão, fonte abraça é o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte A novinha da favela viu que o nosso borde é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Quero ver pegar, quero vir Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top Trau pra baixo de XT e os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá lá da pós Baixado na vice, tromba, VT de frente, entra em shopping Grau é artidão, quebrão, fonte abraça é o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte A novinha da favela viu que o nosso borde é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Quero ver pegar, quer fim Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top Trau pra baixo de XT e os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá lá da pós Baixado na vice, tromba, VT de frente, entra em shopping Grau é artidão, quebrão, fonte abraça é o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte A novinha da favela viu que o nosso borde é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Quero ver pegar, quer fim Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top A CIDADE NO BRASIL